Vitória do Cruzeirão Cabuloso, atropelo na Patrocinense, no Patrocinense, né? Coletivo do Larcamão e hoje a análise é com o comentarista Patrick Lopes aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, China Azul, bela vitória do Cruzeiro, 2x0 sobre a equipe do Patrocinense, quarta rodada do Mineiro e aspectos positivos dentro de campo e também na entrevista do nosso Larcamão que tem melhorado o português, passa dia após dia. Ele levantou pontos interessantes, primeiro dela que eu vou levantar é a questão da importância de um jogo pós-clássico, né? Sabendo que o nível de concentração para um jogo como foi contra o Atlético Mineiro, geralmente, é lá em cima, né? E eu lembro muito bem depois da entrevista, principalmente falando, depois do jogo e da vitória, ele na entrevista, ele salientou que o jogo clássico e a vitória contra o Atlético Mineiro foi muito importante, mas que ele queria que continuasse essa progressão pós o jogo que já seria contra a equipe do Patrocinense hoje e foi o que o Cruzeiro demonstrou, porque é uma coisa verdade, em jogos onde o nível de concentração não precisa mexer tanto com os brilhos dos jogadores como é um clássico contra o Atlético Mineiro, principalmente falando do contexto em que o Cruzeiro estava inserido, a questão é pós aquele jogo contra a equipe do Patrocinense, numa sexta-feira, quatro e meia da tarde, para um público, inclusive, que a gente tem que bater palma, mas que poderia ser maior, inclusive, como que esses jogadores do Cruzeiro iriam se portar e se portou muito bem. Outra coisa que ele salientou na coletiva, que eu achei muito interessante, é em relação ao nível de concentração e aquilo que temos falado, Diogo, a escalação do Cruzeiro sendo repetida durante esses quatro jogos é justamente para que os jogadores vêm entender a formação tática e aquilo que o treinador quer estabelecer em termos dentro da consciência do jogador. E isso precisa do quê? Repetição, para que o jogador já comece a fazer automaticamente aquilo que o treinador gosta, é isso que ele tem repetido. Inclusive, a ausência do João Marcelo e a entrada do Neres talvez parte muito disso. Não que o João Marcelo, talvez na cabeça dele, já não seja um titular, mas é a questão do Neres ganhar repetição também para que formação, taticamente falando, todos os jogadores venham a ter isso bem explícito também quando adentrar o campo. Ele falou do Willian e do Marlon na sua pergunta, achei excepcional a sua pergunta, porque já estávamos falando e levantando essa bola aqui dentro de campo no primeiro tempo. E outro detalhe, a torcida do Cruzeiro estava preocupada em relação ao Marlon diante das duas primeiras partidas, a do Atlético nem tanto, porque é um jogo fora de casa, o Marlon realmente se limitou mais defensivamente, mas principalmente contra o Villanova e o Atletique, ficamos preocupados na questão da limitação ofensiva que o Marlon teve nas partidas e hoje já foi diferente. Ele explicou muito bem tanto essa questão do Marlon e o Willian, que muitas das vezes aqui na linha de 5 do patrocinense fazia essa progressão rumo à marca do pênalti, onde que inclusive surgiu o primeiro gol do Cruzeiro com o belo lançamento do Matheus Pereira e ele falou essa questão de cada vez mais os jogadores entendendo taticamente, o Marlon teria a condição de conseguir fazer aquilo que ele também entende melhor, que é ofensivamente, nos cruzamentos, nas assistências, com gol como foi hoje e assim também o Willian, que várias vezes, como a gente disse, também apareceu na marca do pênalti, ele salientou isso que ele já tinha falado. A questão do Marlon, ele vai continuar e vai assimilar cada vez mais e com isso, ofensivamente, ele vai aparecer. Pelo menos hoje, também foi prova disso. O Marlon, em todo momento que o Cruzeiro teve a posse de bola, foi um lateral realmente, muitas vezes um centroavante, pois apareceu muitas vezes lá na marca do pênalti. Falou de Lucas Vidalbe e José Cifuentes, salientou mais principalmente sobre o argentino, né? A expectativa do Lucas Vidalbe, ele falou dessa questão do Lucas poder jogar ali pelo lado esquerdo, né? Ele, com certeza, através desse pedido da contratação do jogador, ele já tem em mente, taticamente, como usar o jogador. A expectativa, talvez, inclusive, o Lucas Vidalbe, que vinha treinando lá e jogando também no argentino, no júnior. E ele rasgou elogios. Quem sabe já ganhar condições, Diogo? Não sei como titular, né? Não sabemos, mas fato é, ele conta com esse jogador e temos falado que essas contratações do Cruzeiro, tanto de José Cifuentes e o do Lucas Vidalbe, é para ser titular. Se vai ser ou não, eles vão ter que demonstrar dentro de campo, mas já tivemos prova disso e um pequeno acerto nessa questão da coletiva, ele comentando muito sobre o jogador, principalmente o argentino, o Lucas Vidalbe. Falou em relação à torcida e sinergia e jogar dentro de casa, coisa que o Cruzeiro teve bastante dificuldade no ano passado de vencer, né? Como mandante, o Cruzeiro que estreou nessa temporada na Arena do Jacaré com empate. Hoje, no Mineirão, o Cruzeiro estreia com uma boa vitória, né? Jogo difícil, como a gente falou, primeiro tempo, principalmente ali no início, com essa linha de cinco do Patrocinense, dificultou demais o Cruzeiro, que estava pecando, né? Principalmente naquele último passo, o capricho ali do Robert, do Arthur Gomes, do Matheus Pereira, o próprio Lucas Romero, o Neres, que estava errando bastante passe, mas depois nessa transição que cantamos a pedra, que poderia ser a válvula de escape com o Marlon e o Willian, conseguimos abrir o placar aos 39 do primeiro tempo e dali em diante o Cruzeiro melhorou demais na partida. A volta do intervalo com o João Marcelo no lugar do Zé Ivaldo, que tinha tomado o terceiro cartão amarelo, inclusive, está fora de quinta-feira contra o América e uma bela partida do João Marcelo. Mais uma vez, João Pedro também entrando muito bem, o próprio Fernando entrou muito bem, o Machado, que apareceu pouco, mas também entrou fino, apesar de ter tomado o cartão amarelo, entrou ali como zagueiro centralizado, enfim, é o Cruzeiro aí crescendo em relação também a peças, né? Estando disponíveis ali, o Machado é uma prova desse. Inclusive, ele falou também sobre os jogadores no DM, né, Diogo? Falou muito sobre o Gabriel Verón, que infelizmente estava treinando muito bem, segundo ele, teve essa infelicidade da contusão, mas quem sabe possa voltar e agregar demais. O Cruzeiro que está recebendo reforços, tem reforços também chegando aí do Departamento México. Nicolás Lacamon já na quarta partida oficial do Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro tem progredido, tem melhorado partida após partida e principalmente um ponto que ele bateu na entrevista que eu abri falando e vou falar novamente. Pós o Clássico, onde o nível da concentração é lá em cima, depois de um jogo como aquele, o Cruzeiro manteve o nível de concentração lá em cima e conseguiu uma bela vitória. Destaque para Lucas Romero também, um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas o que ele ganha ali de bolas e desarmando no meio de campo é brincadeira. O Rafael Cabral, que fez mais uma bela defesa no primeiro tempo, parecida com aquela do Paulinho contra o Atlético lá na Arena, mas o rival venceu novamente e o Rafael Cabral se tornando realmente um dos destaques em 2024, não só nessa partida, não só contra o Atlético Mineiro, também contra o Vila Nova e o Atletique. Zé Ivaldo, bem até então, quando esteve em campo, tomou amarelo de bobeira, está fora do clássico, mas como a gente disse, o João Marcelo entrou muito bem, que o Cruzeiro vai aí sem o Marlon? Não, porque graças a Deus não tomou o terceiro cartão amarelo, o Matheus Pereira, o melhor da partida, Diogo. Um cara que a gente tem falado desde o ano passado, que com uma pré-temporada poderia ser um dos destaques do Cruzeiro e tem sido. Inclusive, meio do ano, tem que fazer o Pix lá para o Al-Rilau. Matheus Pereira, não só na partida de hoje, com duas assistências e a pré-assistência para o Willian no gol do Dineno, não só contra o Atlético, onde ele também foi decisivo, não só contra o Atlético, contra o Vila Nova, ou seja, em todas as partidas, todas as transições ofensivas do Cruzeiro, passa pelo pé do camisa 10 do Cruzeiro, o Matheus Pereira, Di Neno. Gostaria de salientar também, no primeiro tempo, com bastante dificuldade de receber as bolas, mesmo assim, falamos em pivô, quando ele sai fora da área, segura dois, três zagueiros ali, consegue pelo menos, mesmo com dificuldade dessa bola chegar para ele finalizar, ele tem recursos fora da área. Falamos para a torcida ter tranquilidade, não deu outra no segundo tempo, com muitos passes decisivos e conseguiu fazer o gol na assistência do Willian, de Neno, na minha opinião, veio para resolver a questão do 9 do Cruzeiro, lógico, que é só o começo, precisam de muito, o Cruzeiro tem informação, tem jogadores para poder entrar, agregar e outra coisa. João Pedro, hein? Temos falado e falamos no início da jornada, será que ele vai ser titular, será que não? Um jogador que em todos os jogos do Cruzeiro entrou bem, e detalhe, todos a partir do segundo tempo, entrou mais uma vez bem hoje, não saiu o gol, na minha opinião, sem desmerecer o menino Robert. Mas o João Pedro, por meritocracia, tem pedido passagem. Bela Vitória, o Cruzeiro agora descansa e que para quinta-feira, quem sabe para mais de 40 mil torcedores aqui, enfrentar o América 8 horas da noite, para disparar ainda mais no Grupo A do Campeonato Mineiro de Ogão.